Música Programa ABC do Espiritismo com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar Queridos amigos, programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior É uma alegria, podemos estar junto com você A nossa gratidão pela sua audiência O nosso telespectador que está sempre mandando mensagens de carinho, de harmonia Então nós somos muito gratos por você estar conosco André, tudo bem com você? Tudo bem querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar o estudo deste livro tão abençoado Hoje, o Evangelho, nesta alternância entre o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos Gostaria de agradecer uma vez mais aos nossos telespectadores Que enviam mensagens de carinho, de gratidão, de estímulo A todos vocês que nos acompanham pela TV Mundo Maior E pelo canal no Youtube da TV A Caminho da Luz A nossa gratidão Nós vamos hoje estudar o Evangelho segundo o Espiritismo Qual o capítulo que foi reservado para o nosso estudo? Dando continuidade no estudo sequencial No capítulo oitavo Bem-aventurados os puros de coração Item oito Verdadeira pureza e mãos não lavadas É uma narrativa de Mateus, capítulo décimo quinto, versículos de um a vinte Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém Dizendo Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão? E ele, respondendo, lhes disse E vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Por que Deus disse, honra teu pai e a tua mãe? E o que amaldiçoara seu pai ou a sua mãe morra de morte? Vós outros, porém, dizeis Qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe Toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti Está cumprido a lei Pois é certo que o tal não honrará seu pai ou a sua mãe Assim é o que vos tem desfeito Vão o mandamento de Deus pela vossa tradição Hipócritas Bem profetizou de vós outros Isaías quando diz Este povo honra-me com os lábios Mas o seu coração está longe de mim Em vão, pois me honram Ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens E chamando a si as turbas lhes disse Ouvi e entendei Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem Mas o que sai da boca Isso é que faz imundo o homem Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram Sabes que os fariseus, depois que ouviram o que dissestes, ficaram escandalizados? Mas ele, respondendo, lhes disse Toda a planta que meu pai não plantou Será arrancada pela raiz Deixai-os Cegos são E condutores de cegos E se um cego guia outro Cego Ambos vêm a cair no buraco E respondendo Pedro lhe disse Explica-nos essa parábola E respondeu Jesus Também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo O que entra pela boca desce ao ventre E se lança depois num lugar de escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração E estas são as que fazem o homem imundo Porque do coração é que saem os maus pensamentos Os homicídios Os adultérios As fornicações Os furtos Os falsos testemunhos As blasfêmias Estas coisas são as que fazem imundo o homem O comer, porém, com as mãos por lavar E isso não faz imundo o homem Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 20 Quanto mais eu estudo Jesus Mais eu me apaixono pelo nosso mestre amado Eu confesso que eu aprendo a admirar Jesus Vendo a admiração que Chico Xavier tinha por Jesus Jesus foi um sábio Um filósofo Ele foi um revolucionário do amor Brigou pelas massas Mas sem levantar o motim Ajudava sem cobrar obrigado Fazia sem esperar reconhecimento Quando foi perguntado se era rei Contra perguntou dizendo Tu o dizes É este o Jesus que eu sigo Não é o Jesus que nós criamos em outrora Nas religiões tradicionalistas Um petitório de dinheiro Um petitório de favores Uma barganha sem fim É este Jesus que nos ensina Que de nada adianta eu ter uma boa alimentação Eu evitar isto Eu comer aquilo outro Eu ir num nutricionista Se eu não me preocupo com o que sai da minha boca Fisicamente eu posso ter um corpo maravilhoso Com a minha alimentação Mas às vezes eu posso ter uma fileira enorme de pessoas que me odeiam Que me desejam mal Porque eu não filtro o que sai da minha boca É interessante que Jesus pergunta Sem macular o coração de quem ouvia Mas pergunta É engraçado Vocês me dizem que eu e os meus companheiros Violamos as leis por não nos lavarmos Por comermos a comida com as mãos É interessante que vocês violam Ensinamentos muito mais sublimados Não honram seus pais Não honram suas mães Não honram suas esposas Não honram os seus filhos E querem falar de ensinamentos É interessante que vocês não se preocupam Com o que sai da boca Mas se preocupam com o que entra O que entra na boca Nós teremos todo um processo natural E o que não servir Naturalmente será lançado de nós Parafraseando Emmanuel A palavra é igual uma flecha Depois de lançada Não adianta eu dizer assim Eu me arrependo Eu falei num momento de nervosismo Eu sou assim Você tem que compreender Que é a minha natureza Então Jesus nos ensina Para não termos do que nos arrepender Vigia Ora Para não irmos contrários Aos ensinamentos de Deus Um outro ponto que eu gostaria de realçar Nesse texto É dois pontos Um no campo espiritual E o outro no campo material No campo espiritual Jesus nos mostra a importância De nós nos preocuparmos Com tudo aquilo que passa Pela nossa cabeça Por tudo aquilo que passa Pelo nosso espírito Naquela época O povo judeu tinha um costume Todas as casas Tinha um lavabo Como são regiões Muito arenosa As pessoas ficavam sempre Pelas tempestades Pelos ventos Das areias Com o corpo imundo Então se tinha um costume De lavar As mãos Os braços O rosto E o cabelo Antes de qualquer refeição E percebeu que Jesus Foi entrando Foi sentando Foi comendo As pessoas estavam ali Porque tinham costumes Diga de passagem Nós também Nos preocupamos Mais com os costumes Do que mesmo Com a nossa situação Então Pedro Logicamente As pessoas Não tinham coragem De falar perto de Jesus Mas indagaram Pedro E Pedro então Diz Senhor Eles estão falando Mal de ti E Jesus então Diz olha Eu falo as coisas Que o meu pai Que me enviou Eu falo das coisas Importantes Para mudar As características Do homem Num determinado momento Pedro o indaga Senhor Explica melhor isso Nós não estamos entendendo Jesus é um pouco rude Diz Pedro Para que serve A inteligência de vocês Não é para pensar Veja Pedro O homem está muito preocupado Com as suas questões Tradicionalistas E o homem esquece De uma maneira Definitiva De cuidar Das suas questões Espirituais O que é pior Você não lavar a mão Para comer Ou você usar Da tua boca Que você está Tão preocupado Dos alimentos Que ali Hão de se adentrar E falar Tanta bobagem Pensar mal Contra o outro Falar mal Do outro O que é pior Então Jesus Ele vem trazer Para nós Reflexões Para nós analisarmos Que nós precisamos Refletir Sobre a nossa vida Quanto mais estudamos A vida e a obra De Jesus Mais amamos O nosso mestre E o nosso amigo Que procurou Nos ensinar Em alguns momentos Sendo duro Quando ele evoca Isaías O profeta Ele diz Olha Isaías Já bem O dizia Deste povo Que honram-me Com os lábios Passaram-se Dois mil anos E até hoje Nós Por que não dizer O André Também Nós Ainda honramos Jesus com os lábios Fazemos pedidos Choramos No meio da prece Embargamos a voz No meio do petitório Mas na hora Que está tudo bem Que Jesus O que? Que Deus Não tenho tempo Para eles não Aí vem uma pandemia É Deus para cá É Deus para lá É Jesus para cá Põe Nossa Senhora No meio da conversa também Por que? Porque vem a luta Enquanto está tudo bem Todo mundo está empregado Que Jesus Não precisa dele não Agora Agora Que estamos nesse momento difícil Quantas pessoas Não estão voltando Para a religiosidade Para o seio católico Para o seio protestante Para o seio espírita Por que? Porque a dificuldade bateu Nós aprendemos a honrar Jesus Pelos lábios A lembrar de Jesus na dor Quando um familiar Está com uma doença terminal Quando estamos no desemprego Quando o casamento Está por um fio Quando os filhos Dizem que vão abandonar a casa Quando uma filha Aparece grávida Aí vem Deus Na conversa Mas quando está tudo bem Quantos natais Nós não passamos Que sequer Lembramos de Jesus Lembramos de fazer Uma mesa farta Com muita bebida Com muita cumilança E esquecemos Do aniversariante Então isso de Isaías É atual André Nós temos aí Um restinho de tempo Para o final do nosso primeiro bloco O que é que você desce os recados Todos os domingos Estamos realizando O Evangelho no Lar Às 18 horas Participe conosco Pelo Youtube Da TV A Caminho da Luz Youtube.com Barra TV A Caminho da Luz Se inscreva no canal A sua inscrição Ela é muito importante Para nós Relembrando que Todos os dias Enquanto a pandemia Perdurou Nós continuamos Com o programa Diariamente Queridos amigos Vamos para um breve intervalo Pela TV Mundo Maior O programa ABC do Espiritismo Não saia daí Já retornaremos Queridos amigos Já retornamos É muito rápido Queria agradecer a você Pela sua audiência Por você estar junto conosco No programa ABC Do Espiritismo Pela nossa querida TV Mundo Maior Programa apresentado Por Sérgio Vilar E André Luiz Querenice Vilar André Nós estamos estudando O livro Do Evangelho segundo Espiritismo Qual é a parte Que estaremos estudando Nesse segundo bloco Dando continuidade No capítulo oitavo Bem-aventurados Os puros de coração Já vimos Uma narrativa De Mateus Falando sobre A verdadeira pureza E as mãos não lavadas E agora veremos O item 9 Que é uma narrativa Do médico grego Lucano Conhecido no meio cristão Como Lucas Mas antes eu gostaria De deixar o WhatsApp Do programa Através deste WhatsApp Você pode mandar Sua sugestão A sua mensagem A sua dúvida A sua participação E o mais legal de tudo Você pode pedir Para participar Da lista de transmissão Em que diariamente Mandamos uma mensagem Um post Novidades sobre o nosso trabalho E o mais curioso Gratuitamente Então quem tiver interesse 19 997 78 2794 Lucas No seu capítulo 11 Versículos 37 A 40 E quando Jesus Estava falando Pediu-lhe um fariseu Que fosse jantar com ele E havendo entrado Sentou-se à mesa E o fariseu Começou a discorrer Lá consigo mesmo Sobre o motivo Porque não se tinha Lavado antes de comer E o Senhor lhe disse Agora vós outros Os fariseus Limpais os que está Por fora do corpo E do prato Mas o vosso interior Está cheio de rapina E de maldade Nécios Quem fez tudo O que está de fora Não fez também O que está de dentro Lucas capítulo 11 Versículos 37 A 40 Então nós vemos aqui Jesus ser indagado De uma maneira Mais veemente Sobre os costumes Do povo judeu Nós já havíamos estudado Isso no primeiro Broco Por um outro evangelista E agora nós vemos Lucas Narrar Vamos relembrar Que Paulo Pediu a Lucas Que procurasse A mãe de Jesus Para que pudesse Relatar a ele Algumas passagens Então as mensagens De Lucas Tem uma Velacidade Porque foi a própria Mãe de Jesus Que relatou a ele Vamos relembrar Que Paulo Não conviveu Não conviveu com Jesus Quando Paulo Viu Jesus A porta de Damasco Jesus já tinha Retornado Para o mundo espiritual Paulo Encontra Jesus Por uma visão Ele vê Jesus Em espírito Aquela luz enorme Que o cega Então nós percebemos Que é muito importante Alguns relatos Que são mais Essenciais Para a nossa Compreensão Como essa de Lucas Porque nós ainda Temos o hábito Da preocupação Do alimento Lógico que isso É uma forma Vamos dizer assim Simbólica Jesus aproveitava O simbolismo Para nos deixar Um grande ensinamento Isso não quer dizer Que Jesus Era uma criatura primitiva Comia com as mãos E não lavava as mãos Porque naquela época Se usava muito As mãos Para comer Se comia a carne Com a mão Era um costume Daquela época Então Jesus Aproveita Essas pessoas De coração Mais endurecido Para deixar Uma mensagem Para deixar A fragrância De uma mensagem Espiritual Para que possamos Repensar Até hoje Como o próprio André Luiz já disse Já se passaram Dois mil anos E nós estamos aqui Tentando compreender Ainda Todas essas questões No seu âmbito Espiritual Então esta passagem De Lucas Que é uma passagem Curta Mas significativa Nos aponta Um dado interessante Um fariseu De nome Nécio Ele pede Para Nécios Desculpa O nome do fariseu Ele pede Para jantar Com Jesus E Jesus Não perdendo A oportunidade De ensinar Aceita E quando Nécios Está com Jesus Nécios Já vai direto A indagação A respeito Dos princípios A respeito Do comer Sem fazer Toda aquela Preparação Higiênica Em que os fariseus Eram portadores Daquele costume E Jesus Pergunta Nécios Às vezes Nos preocupamos Muito Em limpar O exterior Limpar O prato E esquecemos De limpar Dentro de nós E é muito comum Termos dentro De nós Rapina Maldade Sujeira O que criou Por fora Também Não criou Por dentro Então aqui Nós começamos A ver Filosoficamente Falando Jesus Nos orientando Da necessidade Do equilíbrio Eu posso Ter um mundo Maravilhoso Por fora Que é o que Nós temos Na atualidade Nós temos Belas cidades Belos templos Religiosos Nós temos Uma ciência Comparado Com os últimos Séculos Muito avançada Uma medicina Muito avançada Mas às vezes Nós não temos A humanidade Não temos Aquele senso De viver Coletivamente E é isso Que Jesus Nos indaga É isto Que Jesus Nos convida A não vivermos Na superficialidade Dos costumes Antes da pandemia Nós víamos As gerações Galgando Muito pela Vertente Do materialismo Ausência De casa Quantas pessoas Não trabalhavam Longas horas Como refúgio Para não ter que lidar Com a esposa Difícil Com o marido Difícil Para não ter que Educar os filhos Quantos não Colocaram no trabalho O seu refúgio Então nós começamos A ver Que estávamos Caminhando Por uma senda Muito Complicada Ausência Da religiosidade Ausência Da solidariedade Ausência De algumas Coisas Que vieram Este momento Triste Porque estamos Falando de mortes Mas um momento Oportuno A repensarmos Interessante André Eu tenho uma história Que eu Lembrei-me De Chico Xavier Ele estava Numa casa De uma senhora Foi lá Para fazer o evangelho Fazer uma visita Era uma senhora Que não enxergava Direito Numa casa Muito pobre Ela tinha feito Uma sopa Porque sabia Que o Chico Gostava muito De sopa E o Chico Começa a tomar Aquela sopa Daqui a pouco Ele repara Que tem uma barata Dentro da sopa A mulher Era cega Enxergava muito pouco Não era cega Mas enxergava pouco E ela dizia Chico A sopa está boa Está boa A minha filha E o Chico Comendo aquela sopa E ela Em cima do Chico Olhando o Chico Comer E o Chico Falava Meu Deus O que eu vou fazer Porque se eu falar Que tem uma barata Aqui Essa mulher Vai ficar tão envergonhada E o Chico Foi comendo 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 Até que Por último O Chico Acabou comendo Aquela barata Para não desencantar Aquela mulher Eu tenho assistido No Discovery Alguns programas Que me chamam Muita atenção Chama-se Largados E pelados Eles ficam 21 dias Num lugar Inóspito Praticamente Com muita dificuldade Para sobreviver Eles ficam Pelados Cada um Escolhe Um ou dois Itens Que vão servir Para eles Para poder Sobreviver Esses 21 dias E eles Têm que comer Aquilo que a natureza Lhe oferece Então nós Percebemos Que eles comem Aquilo que eles Necessitam E que está À sua frente Então Essa sobrevivência Que nós gostaríamos De dizer Que é o que Jesus Vem falar Para todos nós A sobrevivência Por exemplo Nos leva A ter atitudes Muitas vezes De nos preocuparmos Com o momento Mas quando nós Temos que sobreviver Nós encaramos As necessidades Do jeito Que elas são Isso nos mostra Nitidamente Que o que Jesus Vem mostrar Para nós Essa maneira Figurada É uma maneira Que dá Uma visão Mais ampla Para que possamos Entender Que estamos Diante De um Quadro Onde Nós precisamos Sobreviver E dentro Dessa Sobrevivência Nós vamos Aprender A distinguir O que é Material E o que é Espiritual Então Jesus fala Do lado Espiritual Que somente Agora Nós estamos Conseguindo Compreender Tudo isso Não é André Luiz? Sem dúvida E eu fico Também Imaginando Como não Deveria ser Maravilhoso As tardes Aos sábados Com Chico Xavier A partir das 14 horas Em que ele se Encontrava Numa casa Muito humilde A luz Do sol Tendo Um abacateiro Como Alvo De sombra E ali O Chico Emmanuel Discorriam Sobre os Ensinos De Jesus As vezes Nós olhamos Para o Evangelho Com um olhar Muito viciado Pelo materialismo Pela pouca fé Olhamos o Evangelho Do olhar Intelectual E o Chico Ele falava Do Evangelho Como um personagem Em que ele Fez parte Daquele projeto Em que ele Esteve Junto com Jesus Falava de Jesus Como um amigo Falava de Jesus Como irmão De jornada Nós falamos De Jesus Ainda com muitas Imperfeições Por conta De nossas Imperfeições Morais O Chico Falava com a Força do Exemplo Com a força De quem Praticava o Evangelho Enquanto falamos Do Evangelho O Evangelho Sendo um livro Morto Por assim Dizermos O Chico Era o Evangelho Vivo Em que ele Era uma árvore Abundante de frutos Solidariedade Generosidade Amor Prática Constante E permanente Do Evangelho Então nós Vemos um Um dileto Companheiro De Jesus Falando Com por menor Mas felizmente Somos herdeiros Destes ensinos Que nos conclamam Ao trabalho André Nós temos aí Poucos minutos Para encerrar O nosso programa O que é que você Fizesse um convite Ao nosso Tegespectador Dos nossos Meios De comunicação Pode entrar em contato Conosco Através do e-mail O e-mail Do Sérgio É E na telinha Você está vendo o CG E fiquem atentos As nossas novidades Queridos amigos Nós vamos para o encerramento Do programa ABC do Espiritismo Apresentado por Sérgio Villar E André Luiz Que é Guine Villar Pega a nossa querida TV Mundo maior A nossa mais pura gratidão E rogamos a nosso Senhor Jesus Cristo Que possa continuar nos envolvendo Nos abraçando E até o próximo programa Até o nosso próximo programa Você assistiu o programa ABC do Espiritismo Com Sérgio Villar E André Luiz Villar E André Luiz Villar